E o Vidal Ramon Júnior, se nos primeiros dois gols houve falha de Rafael Silva, agora falhou o Giareta. Que noite da zaga do Tigre. O Gabriel entrou como quis no zaga, invadiu a área, tirou do Luiz e marcou um belíssimo gol, hein? Noite de belos gols aqui em Lages. Gabriel, três índices, era o Criciúma, ó a festa do atacante Gabriel.